Música Olá meus lindas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma progressiva caseira Tá? Que eu fiz e adorei, certo? E quando eu comecei a procurar sobre esta progressiva O que foi que aconteceu? Não tem um nome específico de que seja Qual é a base dessa progressiva caseira Então eu olhei todos os vídeos E o mesmo título é Alisar o cabelo sem precisar Chapinha ou secador Ou progressiva caseira Que alisa horrores Então eu fui assistir o vídeo E quando eu vi Ela tem um ingrediente Que quando eu vi eu fiquei assim Gente, será? Será que isso alisa mesmo? Será que é verdade? Então é claro, né? Eu resolvi tascar no cabelo E trazer pra vocês o vídeo Dizendo a minha opinião O que foi que eu achei Se vale realmente a pena Tá? E logo de antemão O resultado O brilho Que dá nos fios A leveza E alinha bastante Tá? Mas Lili, doida Que progressiva é essa Que você fez? Que nem no título do vídeo Você colocou Eu usei progressiva A base de arroz Pois é, gente A gente fez Uma misturinha caseira A base de arroz Quase um arroz doce Só não levou açúcar Mas foi quase um arroz doce Tá? Essa progressiva Ela tem uma base de Arroz Leite de coco Óleo de coco E amido de milho Certo? Só que assim Em todas as receitas que eu vi As três receitinhas que eu vi Esse creme de arroz Elas não colocaram Nenhum tipo de hidratação Tá? É só mesmo Essas quatro bases O arroz O óleo O leite de coco E o amido de milho Mas Eu senti necessidade De colocar Duas colheres de creme Nessa base Pra que me ajudasse A espalhar mais A mistura No cabelo Se você não sentir Essa necessidade Pode Não colocar O creme É opcional Já em outros vídeos Que eu assisti Elas colocavam A hidratação Tá? Então vamos lá Pro nosso passo a passo Nossa progressiva caseira E já já eu volto aí Pra conversar Mais com vocês Então Vem meus amores Pra começar Nossa receita Eu coloquei Duas xícaras de água Tá? Você pode botar De três a quatro xícaras De água Para três colheres De arroz Eu não lavei O meu arroz Tá bom? E eu vou deixar Esse arroz cozinhar Tá? Até que essa água Evapore É Quer dizer O arroz cozinhe E a água seque E daqui a pouco Eu volto pra mostrar pra vocês Qual é o ponto aí Do nosso arroz Cozido E ele fica Assim Tá gente? Deixa um pouquinho De arroz Pra vocês baterem O liquidificador Tá bom? Tá Fazendo Arroz E aí agora Eu vou deixar Esfriar um pouquinho Pra gente bater Já coloquei aqui O arroz No liquidificador Certo? E agora A gente vai bater Não coloca água Não coloca nada A gente vai bater Até ele virar Um creme Tá bom? Então vamos lá Começar aí A bater O nosso arroz No vídeo que eu vi Eu bati um pouquinho Tá? Mas Eu vou colocar logo Esse ingrediente E bater tudo de vez Se você tiver um mix Melhor ainda Nos vídeos que eu fiz Elas colocavam Duas colheres De leite de coco Tá bom? E Eu fiz um pouquinho Que eu fiz o bolo E sobrou um pouquinho De leite de coco Eu vou colocar O próprio leite de coco Mesmo batido Tá? Que são duas colheres Vou aproveitar Sabe quando você bate O coco E fica aquela nata Em cima? Então eu vou colocar A nata Junto aqui também Mas você pode usar O leite de coco De garrafa mesmo Tá? Que são duas colheres Junto com essa mistura A gente vai colocar ainda Uma colher De óleo de coco Ou Azeite de oliva Ou um óleo Da sua preferência Certo? E ainda vai Uma colher Cheia de sopa De Amido De milho Tá bom? E tornamos A bater Tudo Até ficar Homogêneo Se você tiver Um mix É melhor ainda Do que bater Num liquidificador Meninas Misturinha pronta Meu cabelo caiu aqui dentro E fica assim ó E fica assim ó Partinha Tá? Tipo creme Se vocês Tiverem um mix Aí você bate Primeiro o arroz Transforma ele Em creme E depois coloca o resto E bate Se você tiver Um liquidificador Como eu Coloca Tudo junto Dá uma batidinha Primeiro no arroz Um pouquinho Depois coloca Os ingredientes E bate Até ele formar Esse creme Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Tudo certinho Bonitinho A receita Tá? E lá no blog Também Então Eu agora Vou lavar Os meus cabelos Com o shampoo E vou passar Essa misturinha Tá? Tchau It's Friday night and I won't be lost Hit the top, hit the top, hit the top I got what I need Oh, I ain't got cash, I ain't got cash I got you with me We got the only time I'll be up to have fun tonight We got the only time I'll be up to have fun tonight I don't get no right I don't get no right I can't stop, I can't see you I can't see you Bom, meus lindos, natchi, cut Vocês viram aí, tá? Eu, processo que eu fiz, tá bom? Eu quero deixar um ressalvo aqui Em relação nesse passo a passo aí Se vocês quiserem ter mais facilidade Pra bater mais o arroz, né? Pra ficar melhor Deixa ele virar papa, tá bom? Eu na minha pressa de gravar Não deixei ele ficar tão papa assim E me deu um pouco de trabalho Pra poder passar no liquidificador E por isso ficou os gruminhos do arroz, certo? Mas se você bater bastante Ele realmente vira aí um creme Uma papinha bem cremosa, tá? Você pode estar batendo esse arroz Ou no liquidificador Ou no triturador Ou no processador Ou no mix, tá? Fica aí a critério de vocês Vocês podem bater primeiro o arroz Ou depois botar os ingredientes Ou pode bater tudo junto, tá? Não faz diferença nenhuma, né? A ordem do produto não altera os fatores É neste nível Então vamos lá Bom, de antemão o arroz Estimula o crescimento Fortalecimento dos fios, certo? Melhor na saúde Do couro cabeludo O arroz ele contém vitamina A, C e D E os aminoácidos presentes Ajuda a acelerar O crescimento dos fios, tá bom? Ó a beleza do arroz, tá? Você misturou essa papinha aí que eu fiz Com todos os ingredientes Se você achar necessidade Você coloca a massa hidratação, tá bom? Eu deixei agir por... Eu lavei meu cabelo com shampoo Passei toda a misturinha no cabelo Deixei agir por uma hora Eu falei no vídeo que eu ia deixar por duas horinhas Mas eu acabei deixando aí por uma hora Porque eu tinha que sair Pra resolver algumas coisas rápido Na rua eu tive que tirar Porque eu não ia sair com o cabelo cheio de arroz Também aí também já é demais Postar foto no estragão O cabelo cheio de arroz é uma coisa, né? Sair na rua com o cabelo cheio de arroz é outra Então eu deixei por uma horinha Tá? Lavei Lavei não Enxaguei bastante Pra que tirasse bastante de grumil Mas tem que passar um carro de som Isso é meu irmão Saindo Então vai sair no vídeo o som do carro dele Ninguém mece não E... Enxaguei bastante Tirei bastante o... Bastante água Pra sair todos os grumilhos Que ficavam no meu cabelo E condicionei, tá? Deixei o cabelo secar um pouquinho E vim com minha escova rotativa E finalizei o cabelo E coloquei na touca Vocês podem finalizar do jeito que vocês quiserem, tá? Ou deixar secar natural Ou escovar Ou pranchar Facilita muito Essas progressivas caseiras Essas hidratações caseiras De alinhamento dos fios Facilita muito na escovação Principalmente pra quem não tem prática Então, pro meu cabelo ficar assim Bem alinhadinho É... Eu Só fiz mesmo Passar a escova rotativa Pra ter esse efeito Ó minhas pontas Gente, o ressecamento que eu tava sentindo Nas pontas do cabelo Melhorou 100% Gostei Muito 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 mesmo Tá? Só não gostei A parte que o cabelo ficou cheio de arroz Mas em compensação Ele melhorou muito O cabelo tá bem levinho Como eu tava falando O cabelo ficou Bem levinho Bem macio Hidratou bastante E alinhou Bastante os fios Não vou dizer a vocês Ah, lisou Rousa Ah, o cabelo tá liso Não vou falar isso Porque senão eu estaria mentindo pra vocês, tá? Conseguiu domar minha raiz? Sim Conseguiu baixar um pouco o volume da raiz Conseguiu alinhar os fios Mas lembrando a vocês que O meu cabelo Ele é quimicamente tratado Tá? Eu uso química Para alisar Então a parte do meu cabelo Que tá lisa É a parte que Vai aparecer no vídeo O cabelo mais liso Mas A raiz Vocês verem Espero que dê pra ver Que Não tá tão liso assim, né? Então pra vocês terem ideia Que eu não usei chapinha Essa é a parte aqui do meu cabelo Que tá crescendo Então ela deu Um Alisamento básico Que quando eu molhar Ele vai ondular Né? Mas em compensação Desmanchou bastante As ondulações Que tava aqui Então Tão bem poucas, tá? Então de antemão O que eu quero dizer a vocês É o seguinte Essas hidratações caseiras Essas progressivas caseiras Ela ajuda a alisar o cabelo Sim Ela ajuda a alisar o cabelo Gradativamente Quanto mais você fizer Mais você vai ter o resultado Não é o resultado de você Passar hoje o cabelo alisor Porque não é um alisante É simplesmente uma hidratação Aonde vai ajudar Você alinhar mais os fios Tá bom? Então fique ciente disso Qualquer progressiva caseira Que vocês veem aí No 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 youtuber É Ah milagre Vai fazer milagre Não faz milagre Quem tem cabelo crespo Como o meu Não caia nessas neiras Tá? Eu tô falando isso Porque eu tô usando Fazendo muita É Progressiva caseira Muito da questão Caseira Que dá Aquele assim De que Ah vai alisar seus cabelos E na verdade Não dá certo As que estão dando certo Eu tô trazendo pra vocês Aqui não estão Eu não tô nem insistindo Não tô nem terminando de gravar Tá bom? É Essa progressiva com arroz Eu gostei muito Pelo fato de ela Ajudou bastante A alinhar os fios E Domou minha raiz Então o volume Que tava no meu cabelo Baixou bastante Mas Atrás Que é a parte Mais ondulada É Ainda tá indo um pouco Alta Mas em compensação O cabelo tá bem macio Bem brilhoso E bem hidratado Certo? Então meus amores Se vocês quiserem fazer Essa progressiva caseira Deixa aqui nos comentários O que foi que vocês acharam Se deu certo ou não Tá? Vocês podem estar usando ela Uma vez na semana Ou a cada Que fica a critério de vocês Não é uma coisa assim Que você vai usar hoje Não precisa mais Usar progressiva Pode ser usado Em qualquer tipo de cabelo Tanto crespo Como cacheado Vai ajudar A hidratar mais Os fios A saltar um pouco Mais os cachos Tá? Não vai alisar Porque não é um alisamento Não é um alisante Com química É simplesmente uma coisa Que ajuda A alinhar os fios Por que eu estou batendo Nessa tecla O vídeo todo É porque tem pessoas Ainda que confundem O que é uma hidratação caseira E um alisamento Tá? Então antes de vir E ir para cá Nos comentários Me xingar Que fizeram E deram errado Eu já estou avisando É uma coisa Que alisa Gradativamente Quanto mais você fazer Mais resultado Vocês vão ter Tá bom? Então é isso aí meus amores Se você gostou do mais um vídeo Se inscreve no canal Tá? Dá seu like aí Ative o sininho E a casa ainda está em obra Então isso aqui É improvisado A iluminação É improvisada Tá? Mas compreende Deus aí As coisas vão melhorando Aos poucos Que eu não posso fazer Deixar vocês sem vídeo Tá? Então é isso aí Um beijo Cheiro Fique com Deus Bye bye Fui Tchau meninos e meninas